Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! x² mais 5x menos 14 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? É isso que a gente vai descobrir ao final. E a gente vai começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Aqui você está vendo apenas 1x², então o A vale 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale 5. Agora, C corresponde ao termo independente de x e, neste caso, ele vale menos 14. Beleza! O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver qual é o valor do delta, neste caso. Aqui, o B vale 5, então vamos escrever aqui 5², porque temos B². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula, ele multiplica o valor do A, que é 1, e a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que é menos 14. Como ele é negativo, coloco entre parênteses. Vamos lá! Basta calcular o valor desta expressão numérica para conhecer o valor do delta. Temos aqui 5², é o mesmo que 5 vezes 5, isto é, é 25. Em seguida, temos menos 4 vezes 1, que é ainda menos 4. E a gente vai multiplicar em seguida por menos 14. Beleza! Talvez você queira fazer 25 menos 4, porém, não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 25 aí, eu vou apenas repetir. Agora, eu vou multiplicar menos 4 vezes menos 14. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado vai ser positivo, e 4 vezes 14 é 56. Então, menos 4 vezes menos 14 é mais 56, e a gente já está bem perto de determinar o valor do delta. Basta somar 25 mais 56, que a gente encontra 81. Então, o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 81. E conhecer o valor do delta é muito importante para a próxima etapa, que é aplicar, de fato, aquela que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Veja só! Aqui eu tenho um traço grande de fração. Acima dele, eu escrevo o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo aqui a raiz quadrada do delta, que a gente já calculou. E no denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Veja só como é que fica neste caso. Bom, a gente já sabe que o valor do B é 5, então, o oposto do B vai ser menos 5. É isso que eu escrevo aqui. Uma vez farei a conta com mais, outra vez farei a conta com menos. E, em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do delta. O delta é 81. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 81. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O A vale 1. O dobro de 1 é 2. E vamos em frente. Como o valor do delta é positivo, aqui no caso é 81, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Veja só. Menos 5 mais 9, repetindo. Menos 5 mais 9 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, uma das soluções é o número 2. Agora, vamos lá. Menos 5 menos 9, repetindo. Menos 5 menos 9 é menos 14. E menos 14 dividido por 2 é menos 7. Sendo assim, as soluções são os números 2 e menos 7. E nós já podemos colocá-las dentro do conjunto solução. Dentro do conjunto solução, não importa a ordem das soluções. O que importa é quais elas são. No caso, elas são os números menos 7 e 2. Isso significa que se eu vier aqui e substituir o x aqui e aqui por menos 7, eu vou ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. Se eu substituir o x aqui e aqui por 2, eu também vou ter uma expressão numérica cujo valor é 0. É por isso que estas são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!